O CBR um ano, eu acho que essa comemoração não é apenas a emissora não, acho que é a comemoração de todos nós que somos da cidade, pela contribuição, por todo o empenho que vocês têm realizando esse trabalho. Eu tenho certeza que uma emissora tão competitiva como vocês vêm sendo é fruto de muito empenho, competência e também paixão, não tenho dúvida disso. A gente percebe na equipe, a gente percebe tudo o que vem crescendo ao longo desse ano, acho que vocês não completam apenas um ano. Mas vocês construíram já uma história em um ano. Parabéns e acho que a cidade tem que ser grata a todo esse empenho de vocês.